Mercado internacional de cripto. O jogo da regulação, vai andar ou voltar a duas casas? Saiba agora. A movimentação não é só nos Estados Unidos, é isso, né? Eles chamam bastante atenção e acabam tendo um reflexo grande, até no mercado, né? Quando dá confusão lá, esses processos, processa a bairro, isso aí cai. Enfim, chama atenção, mas é uma movimentação internacional. E aí existe uma dificuldade, essa falta de consenso, quando a gente vê, ih, deu confusão nos Estados Unidos, vamos ver. Eles têm uma... É um caso bastante peculiar, mas essa falta de consenso sobre como regular, sobre como fazer, é padrão no mundo. Tá todo mundo com essa dificuldade, alguns bem mais avançados que outros, mas a dificuldade, ela é relativamente comum. E até existia uma movimentação internacional, né? Em nome de uma regulação coordenada. Os órgãos, as grandes autoridades internacionais, enfim, FMI, FSB, BAS, IOSCO, joga o nome aí de um organismo internacional, todos eles estão forçando bastante a ideia de que precisa conseguir uma coordenação, precisa conseguir que os países, principalmente as grandes economias, né? Eles falam bastante no cenário do G7, precisam conseguir, de alguma forma, se alinhar sobre como eles vão regular o setor, porque ele é, né? Ele é meio sem fronteiras por natureza. Então, esses embates a nível nacional, de que você pega os Estados Unidos com uma postura super combativa, a SC nessa postura de, ou registra como SC ou processa, indo de encontro, por exemplo, a outras economias que são um pouco mais receptivas, ou, por exemplo, a União Europeia, que apesar de estar buscando uma coisa bem rígida, ainda assim, montou uma regulação, né, a Mica, que acabou de ser aprovada, estava atrasando a votação há um tempo, mas, bem rígida, mas mais clara, né, que teve ali, não foi aquela coisa, eu vou processar, não foi tão, uma briga tão forte como a que está acontecendo nos Estados Unidos, as empresas já começam a ver como, pô, talvez seja melhor, a Coinbase foi uma que falou, primeiro ameaçou mudar as operações para lá, depois disse que não, não é bem assim, mas quer crescer lá. Então, aquele cenário que a gente já falou algumas vezes e que os organismos internacionais estão preocupados de arbitragem regulatória, está começando a parecer que pode ser uma realidade. Então, acho que talvez seja assim, o próximo debate, a briga da Coinbase com o SC, levanta essa questão de se o próximo debate não vai ser, será que o futuro de cripto vai ser essa movimentação das empresas tentarem ir para onde a regulação está mais favorável e começar um cenário de arbitragem que os organismos internacionais apontam que seria prejudicial, na verdade, para o processo, pela natureza do setor. Então, tem aí essa questão no ar de se esses problemas nos Estados Unidos não vão gerar um novo tipo de debate, agora que alguns países conseguiram efetivamente avançar com as suas regulações em alguma medida. Assim, a União Europeia avançou alguma coisa, Reino Unido avançou alguma coisa, países asiáticos já estavam bastante avançados, né? Singapura, a gente já tinha falado, eles já eram bastante referência, mas os movimentos internacionais que já vinham acontecendo, agora que os Estados Unidos entrou mais na discussão de uma forma bastante... chamativa, é, fica aí o que vai acontecer depois. E aí a gente vai acompanhar, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica, valeu gente!